Diego teve o título de eleitor cancelado porque perdeu o prazo do cadastro biométrico. Acabei atualizando tudo, novo título, cadastramento biométrico e mudança de endereço também pra cá, pra Belém do Pará. A capital paraense é uma das 2.800 cidades do país onde o voto com a identificação pelas impressões digitais será obrigatório a partir deste ano. Também precisa se apressar quem não votou nos últimos três turnos das eleições e não justificou. O prazo para quem ainda não regularizou a situação na justiça eleitoral termina no dia 9 de maio. Depois só recomeça em novembro. Título cancelado é sinal de problemas que o Vitor não quer ter. No curso público você acaba podendo passar mas não pode entrar devido a ter essa pendência, entre outras coisas. Além disso, o documento é exigido para pedir empréstimos em bancos públicos e para retirar ou renovar o passaporte. Existe sim uma comunicação da justiça eleitoral com a Receita Federal. Então pra que a pessoa tenha o CPF regular, ela precisa ter uma inscrição eleitoral também ativa, válida. O eleitor que completa 18 anos até 7 de outubro, data do primeiro turno, também é obrigado a votar. Até 9 de maio, os tribunais eleitorais atenderão àqueles que querem mudar dados cadastrais, como endereço e local de votação. Pelo último levantamento, o Brasil tem 147 milhões de eleitores. Sâmia está ansiosa. Eu faço questão porque é de responsabilidade nossa o futuro do nosso país. Então, se nós queremos algo melhor, nós devemos fazer a nossa parte.